Eu quero dizer uma alegria de estar aqui com toda essa nação evangélica, com todo mundo nessa caminhada maravilhosa por Jesus e pela família. Recebi o convite com muita alegria, estamos todos aqui juntos, apoiando essa caminhada maravilhosa, que é a caminhada das pessoas de paz, das famílias e buscando cada vez mais bênçãos para Brasília e para as nossas famílias. Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui ao lado da minha explosão, agradecendo a Deus pelas bênçãos que tem dado para a nossa família e para a nossa cidade. Um beijo para todos, com muita fé!